Fala galera do Benga News, tudo beleza com vocês? O Lucas Fontana, da Auto Super, desistiu do meio automotivo. Parecem que os boatos quanto a separação do Felipe Bueno e dele eram reais. Agora ele segue carreira como diva do meio pop. O Felipe Bueno também desistiu do meio automotivo. Agora ambos seguem carreira solo como cantoras. Grupo do Maré venceu, pai. Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Fiquem ligados que a qualquer momento pode ter notícias novas. Se inscreva no canal e falou e até mais.